Fala galera 4knex, beleza? Bom gente, enfim realizei meu sonho, andei em uma CG150. Puxa logo essa vinheta meu irmão. Bom gente, depois do tombo que a minha amiga Natasha levou lá na viagem que a gente fez lá no mirante de Caconde, ela falou que estava sentindo a moto um pouco diferente, um pouco estranha. Então eu falei, bom, vamos dar uma volta na moto para poder testar ela para ver se entortou alguma coisa, se aconteceu alguma coisa na moto. Daí eu pedi para ela para dar uma volta ali na avenida para sentir como é que estava a moto, se ela estava com algum problema no freio, no guidão, alguma coisa que pudesse estar atrapalhando a pilotagem da moto. E ao mesmo tempo pude realizar meu sonho que é de andar em uma CG, que eu nunca tive a oportunidade de andar em uma CG por incrível que pareça. Eu tirei carteira em uma Yes, depois eu comprei minha casinha, e nunca tive nenhum amigo que tivesse uma CG. E eu sempre tive muita vontade de andar em uma CG, porque meu pai andava em uma CG, a CG tem toda essa história aqui no nosso Brasil. E é uma moto consagrada aí nas ruas, né? Então bora para o vídeo. Ah, vai rir. O que você está rindo? Estou rindo, não sei dessa moto aí. Que moto? Macacão. Ué, a CG? É. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá, combinou? Tô lindo. Não tem nome nada com a câmera. Não tem nome nada com a câmera. Bom, estou realizando um sonho aqui, meu, que é andar em uma CG, cara. Então vamos lá, né? Cara, a CG é aquilo, né? 150 cilindradas, a motinha boa pra caramba, confortável, espertinha. Gostosa essa moto, cara. Ó, vou dar uma voltinha rápida aqui nela. Ó, troca de marcha. Ó, velocidade boa. Ó, reduzidinha. Ó. Cara, a motinha é gostosa. Assim, a única coisa meio estranha dela é que ela não tem muito torque. Que é, óbvio, é um motor pequeno, né? 150 cilindrados. Mas, cara, pra cidade e pra uma viagenzinha assim, ela aguenta bem, cara. Pra cidade, melhor ainda, né? Moto perfeita pra cidade. Tem que trabalhar com o girinho nela pra sair. Mas só. Ela é muito confortável, sério. Vamos ver aqui, ó. Ô, tiozão, tá na nossa frente. Olha aí, ela é muito gostosinha, velho. Pequenininha. Tá normal? Tá.